O auditório da Secretaria de Segurança Pública ficou lotado. Delegados, agentes e escrivães da Polícia Civil acompanharam a posse do novo Delegado-Geral. Em um discurso emocionado, Odair José falou dos 19 anos que está na Polícia Civil de Goiás. Sempre trabalhei com a FIC, defendi o nome da polícia, lisura, dentro do princípio da legalidade e redidão. Onde quer que me colocaram? O novo Delegado-Geral da Polícia Civil também falou do sistema prisional. Ele disse que a intenção é trabalhar junto com o governador para evitar que pessoas presas tenham contato com quem está aqui do lado de fora. Eu sei que é possível porque eu estou vindo do estado do Rio Grande do Norte, onde eu fiquei por um ano e meio. E lá fui testemunha, fiz investigações grandes, várias interceptações. E Alcaçuz hoje, que era um dos presídios mais complicados do Brasil, é exemplo. Não tem um celular dentro de Alcaçuz. Isso é possível. Nós vamos implantar aqui o que foi implantado lá, o padrão federal de administração penitenciária. O secretário de Segurança Pública do Estado disse que a escolha do nome de Odair José foi pelo perfil técnico do delegado. Vários políticos também acompanharam a troca de comando da Polícia Civil. O governador falou sobre os desafios da segurança pública no Estado. Conheço a realidade em que vocês hoje vivem. As limitações para poderem avançar, principalmente nas áreas que vocês são preparados e capacitados para ela. Pela manhã, o governador também participou da troca de comando da Polícia Militar. O coronel Silvio Vasconcelos Nunes passou o comando da PM ao coronel Renato Brum dos Santos. O senhor coronel Brum recebe as insílias de comandante-geral. Nossa primeira medida, juntamente com o governo, com o secretário, é reconvocar os policiais da reserva para substituir aqueles que estão na ativa nas funções administrativas para que a gente coloque para atividade fim. Essa semana já teremos várias operações programadas em todo o estado de Goiás. Para o secretário de Segurança Pública do Estado, o novo comando vai ser atuante no combate à criminalidade e mandou um recado para os criminosos de plantão. O recado foi muito claro do governador e do comandante. Nós vamos combater intensamente a criminalidade. Ou muda de profissão ou desaparece de Goiás.